Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre parceria. Num vídeo anterior aqui, eu falei sobre qual a importância da parceria com outros concorrentes, com profissionais concorrentes. Gente, lembrando que o seu concorrente, ele não é seu inimigo, ele é apenas seu concorrente. E o bom relacionamento com esse profissional vai trazer com certeza só benefício, tanto pra você quanto pra ele. Então, digamos que ele esteja precisando de uma dica ou de uma ajuda em um serviço que ele tá fazendo. Ou você tá precisando de um serviço ou de uma ajuda ou de uma dica em um serviço que você está fazendo. Se vocês são parceiros, vai ficar muito fácil. Um ajuda o outro e todo mundo caminha junto, certo? Pra minha surpresa, eu falei isso em um vídeo, comentei isso com vocês e muitas pessoas entraram em contato de diversas formas aqui com a gente, perguntando se podem ser parceiros, então, da casa e companhia. Claro que pode! Se você presta serviço na sua cidade, onde você tá assistindo esse vídeo, se você já é um profissional ou quer se tornar um profissional no serviço residencial, marido de aluguel, enfim, se você presta serviço e quer ser um parceiro da casa e companhia, você pode. Eu vou deixar pra vocês aqui dois links, um do WhatsApp e um do Telegram, pra vocês entrarem em contato. Vai ficar aqui na descrição do vídeo, então, por lá vocês conseguem entrar em contato, é um grupo, e passar pra gente a intenção de que cidade você é, que tipo de serviço você faz, se você tem intenção de ser parceiro da gente, como você gostaria de ter essa parceria. E aí a gente passa pra você certinho como funciona, e quem sabe aí você não pode se tornar mais um parceiro aqui da nossa empresa, da casa e companhia, e ser mais um amigo da gente aqui. Tá joia? Esse é o vídeo de hoje, um abraço pra todo mundo, ótimas parcerias e bons negócios. E se você gostou do nosso conteúdo, ou conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, compartilha nosso vídeo, segue nosso canal, dá uma força pra gente, tá joia? Abraço, até a próxima!